Consegui o Breckleg V3 azul aqui no Broxfruits e ainda testei ele fazendo o showcasing do PVP com meu irmão Fala galera, aqui é o Todd, traz mais um vídeo pra vocês aqui no Broxfruits E hoje eu consegui o Breckleg V3, fonte confia, Breckleg azul Então bora já ir ativando aqui ó, daquele naipe, carai véi, o dele ia dar uma giradinha né Então galera, agora eu vou testar os ataques aqui nele, vou primeiro usar o chute aí, você tá doido? Usei Que lindo cara! Deixar de enrolação e bora testar a próxima skill, essa skill dele aí ó Pra quem não entendeu galera, esse vídeo aqui é tipo uma sugestão aí pro Broxfruits lançar o Breckleg V3 azul Eu vi que no Kinglegs tem, é como vocês podem ver, é a mesma skill aí do Breckleg V1 e Breckleg V2 original Só que azul, olha só, fica laranja Galera, eu gostei mais dele azul né, eu sei que o efeito aí tá meio bugado né Hehehe, mas tá bom Então galera, é assim que fica esse skill com ataque azul Eu gostei, eu gostei bastante, tá top véi Vou usar aqui os ataques tudo nele aí ó, fazendo esse PVP aí insano Receba, tomou a Broca comum aí Ele vai ser solado por mim no PVP né, não, fala aí meu soladinho Ele tá com vergonha, mas não importa, vou continuar solando ele Porque meu Breckleg, praticamente o Breckleg V4 É muito superior a esse Breckleg V3 dele Ele já tomou mais uma Broca comum aqui, porque naquele estilo claro, bem fácil Galera, ele já tomou muito dano, agora vou tentar bater mais nele Ele não jogou pra longe, isso aí não foi calculado Vai atrás dele, tô tentando matar ele no Crick Aí, minha transformação carregou, desperta Awake Agora, reparei que eu esqueci de ligar o Hakima e agora vai assim mesmo Foda-se Ele ativou o Buda, o Buda gigante tá porra Me mandou pra longe, você tá doido De Buda é fácil, quero ver isso, só no Breckleg Pegou a espada, trapaceando o PVP Era Breckleg contra Breckleg, que isso Pegou a espadinha, véi Troll, mas ele vai tomar aqui Eu tomei, véi, não é possível tentar correr aqui Corre, corre, corre Corre, tô fugindo aqui Tenta recuperar a vida Ih, ele tá vindo, véi Ele não para não, quero só recuperar a minha vida aqui, tranquilinho Chegou Então galera, esse foi o vídeo Se você quer ver a Lite V3 É só comentar aí Deixa o like, se inscreva no canal E pedir qual fruta V3 ou V2 que vocês querem Que não lançou